Fui-te dela. O local era um vasto mar de homens, milhares deles, e Gale estava elétrico naquela noite, pregando com fogo. Então, perto do fim da mensagem, fiquei chocada ao ouvi-lo dizer, pedirei minha esposa Bárbara que suba ao púlpito e junte-se a mim. Ela não sabia que eu ia lhe pedir isso? Ao mesmo tempo em que essas palavras rodavam na minha cabeça, alguém me conduzia por uma escada preta de ferro. Justo quando pensei que os meus joelhos vacilariam e cederiam ao medo, um homem puxou uma cadeira para mim. Eu nem ousei olhar para a esquerda, sabia que iria morrer se visse 60 mil homens me olhando. Então, fixei os olhos em Gale, esperando pela minha próxima deixa, porque ele me chamou ao palco com ele. Nossos olhos se encontraram e os meus gritavam, o que faço agora? Então, senti as palavras, confie nele, ecoarem em minha cabeça. Diante de mim, estava meu marido com a Bíblia na mão. Quando ele começou a ler as escrituras, percebi que lia o evangelho de João. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. O medo se apoderou de mim de novo. Pés? Pés de quê? Ah, não! Ninguém vai lavar os meus pés. Tudo o que eu podia fazer era confiar em Gué. Minha alma gêmea, meu amigo mais confiável, um homem íntegro, que vive o que prega. Daí olhei e esperei enquanto ele se ajoelhava diante de mim e retirava os meus sapatos. Confiei nele quando ele pegou os meus pés e começou a lavá-los. As lágrimas rolavam pelo seu rosto ao demonstrar a grandeza do seu amor por mim. Eu o vi retirando o lenço do bolso. Era o mesmo lenço que ele me dá em filmes tristes. O mesmo que eu uso quando a nossa filha mais nova, Miss, toca Memórias no piano. O mesmo em que chorei até não ter mais lágrimas quando me desperdiçara, nossa filha mais velha. No dia em que ela foi para a faculdade, com aquele lenço, ele socou as lágrimas dos meus olhos e as águas dos meus pés. Naquele momento, senti como se fossem as únicas duas pessoas no local. Depois, Gell ficou de pé frente à quieta multidão de homens impressionados. E com a força de um guerreiro e a ternura de um cordeiro, ele os desafiou a ir a um nível mais elevado de amor por suas esposas, pedindo que se ajoelhassem enquanto ele orava. Os homens se ajoelharam por todo lugar, demonstrando publicamente que queriam ir para casa amar e cuidar de suas esposas. Vocês têm ideia de como uma mulher se sente vivendo com um homem desses? O desejo de Gary era servir a mim, demonstrando não apenas naquele momento da conferência, mas diariamente no nosso casamento. Me dá a convicção mais profunda de que não importa o que nos aconteça, não importa os meus defeitos, não importa se eu o decepcione, ele me amará incondicionalmente. Aceite o desafio, peça a Deus que o ajude a amar e aceitar sua esposa incondicionalmente, em meio à dor, à vulnerabilidade e à fraqueza. Ame-a, mesmo que ela o chateie, mesmo que ela o decepcione, mesmo que ela não mereça o seu amor. Ame-a com o tipo de amor que Cristo revela para você. Esbanja um amor extravagante por ela, um amor do tipo, tipo, livre de condições. Seja bem-vinda ao meu novo canal, livros que eu li e recomendo. Obrigada. Eu comecei com essa história, agora eu mostrei para vocês o livro que eu acabei de ler. Esse livro, E Foram Felizes para Sempre, com o Dr. Guel e a senhora.